E um dia nova, essa é pra matar demais Tá toda a glogueirinha, vai, 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 vai pra trás Três minutinhos, vida, nós tá contente Aqui na São Domingos, vai! Toma a sequência de pênis, toma a sequência de pênis E aí, e aí, cheguei, cheguei, cheguei Toma a sequência de pênis, toma a sequência de pênis Toma a sequência de pênis, toma a sequência de pênis Toma a sequência de pênis, toma a sequência de pênis Toma a sequência, baixinho, 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 baixinho Luiz, pago, essa nova, essa é pra matar demais Pra toda a glogueirinha, vai, 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 vai Três minutinhos, vida, nós tá contente Aqui na São Domingos, sequência Atravessando, toma a sequência de pênis, toma a sequência de pênis Pra você, 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 Toma sequência de piso Toma sequência de piso Toma sequência de piso Toma sequência de piso No suí, no suí O ego é nossa nova, sempre a batalha e vai Cargou na tonelinha, vai com o maior de volta atrás Bebindo de ouvida, gostar com o piso Aqui nação do milho, toma sequência de piso Atravessando o ferro, toma sequência de piso Na ilha de Marconi, vai, 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 vai Toma sequência de piso Toma sequência de piso Vai a dois, dois Toma sequência de piso Toma sequência de piso Toma sequência do Paraná, vai, vai Toma sequência de piso Toma sequência de piso Toma sequência de piso Vamos fazer uma brincadeira Você tem namorado ou não? Quem sabe canta? Você tem namorado ou não? Vem aqui pra São Domingos pra sentar na minha rola Vou passar na farmácia Vem, 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 vem! Gol, viola, vala, 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 vala E espagodão No ponto perdi Gol, 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 rol, gol, 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 Não para não, vai, 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 vai Gol, 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 gol Olá, 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 olá Bota a roxa, bota a roxa Ua roxa, pai Ua roxa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Pisa, Dudu, pisa Vem aqui pra São Domingos pra sentar na minha rola Vou passar na farmácia, compra Vai, 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 vai Chegou a chapa, a vida naqueles piques Corta a vida Vem aqui pra São Domingos pra sentar na minha rola Vou passar na farmácia, compra a camisinha Vem aqui pra São Domingos pra sentar na minha rola Vem aqui pra São Domingos pra sentar roxa, roxa, roxa Arroxa, roxa, 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 roxa Vem aqui pra São Domingos pra sentar na minha rola Vou passar na minha rola Vou passar na farmácia, compra a camisinha Porra, 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 porra He 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 H Acabou Olá 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 Vamos Luiz Padrão Ponto Net Un Família Olá 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 Äut Alô, viu de ganso, meu vereador estourado, esquece Essa daqui, pai, essa daqui estourou É mais de 2 milhões de visualizações no Instagram Quem não conhece tá sem internet Viaja aí, ó Alô, Depone Oi Eu tô te procurando, Depone Oi Eu tô te procurando, Depone Oi Eu tô te procurando, Alô, Depone Oi Eu tá pipetávando Quem é meu, quem é meu, quem é meu Meu cacete, meu cacete, meu cacete Meu cacete, meu cacete Meu cacete, meu cacete Vai, vai, vai Seu cacete, seu cacete, seu cacete Seu cacete, seu cacete, seu cacete Seu cacete, seu cacete, seu cacete, seu cacete Segura a banda Aguinaldo tá todo se tremendo, rapaz, respeite minha beck, porra Que delícia Oi, essa brincadeira aqui é brincadeira de tempo de escola, de infância Que a gente fica, quem é meu, quem é meu no corredor A galera que não assiste aula, que só ficava fazendo miséria Aí ficou, deu nisso aqui, vinha depone Alô depone, Deus tá te procurando Depone, Deus tá te procurando Alô depone, Deus tá te procurando Alô depone, Deus tá te procurando Quem é meu, quem é meu, quem é meu Meu cacete, meu cacete, meu cacete Meu cacete, meu cacete, meu cacete Meu cacete, meu cacete, meu cacete Mei, meu cacete, meu cacete Ai, 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 ai Chegou a volta dos parad devoted, chegou a chapa No swing, no swing, no swing Depois, oi Quem é meu, quem é meu Meu cacete, meu cacete, meu cacete Luiz Pagodão.net Meu cacete, meu cacete Meu cacete, meu cacete Meu cacete, meu cacete Meu cacete, meu cacete Ai, 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 lequinho Cadê o gritinho pra depone, família? Baixaria, ué Rapaz, tamo junto ao depone No Carnaval de Salvador No Carnaval de Salvador Vou pra volta! Vou pra volta! Carolina! Carolina, vai no chão Carolina, é agora do bumbum, vai, 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 vai Vai do chão, 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 chão Chão, 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 chão Amoriria ali ! Bandoilla umi, cámara Tensinha Vai lowillie Chão, 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 chão Validaанию Chão, 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 chão Jadavela, Sadavela Indi mandou chover Lebeca Indi mandou chover Bebeca Indi mandou chover Bebêca Bebêca Bebeca Bebêca Bebêca ChARA Chara a viola Viaje aí! Ai 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 Foda gostosa do caralho De madrugada, só na melhor hora Nós voltando pro rolê, eu louco e tu chapada Peguei a bobeira, mas começada no Instagram Deixa assim, deixa assim Ó, e máximo de respeito essa galera que tá dançando na chuva aqui Não tem medo da chuva não, pai De madrugada, só na melhor hora Nós voltando pro rolê, eu louco e tu chapada Peguei a bobeira, mas começada no Instagram Esse foi o meu gemido, te pegando de manhã Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá muito aqui Te pegando de manhã Quem tá bebendo levanta o copo, levanta o copo agora Agora a porra vai pegar agora A porra vai pegar agora Quem tá bebendo levanta o copinho Levanta o copinho Levanta o copinho Levanta o copinho Bota, 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 bota AEEP SUQU acht numательно A успim na lua do som AEEP SU QUINT Encontro um prêmio Levou outro papinho Levanta o copinho Levanta o copinho Levanta o copinho Viaja aí, ó Acaça o fio de buru puja Acaça o fio de buru Eu vou voltar, vou voltar, vou voltar Vou voltar, vou voltar Acaça o fio de buru puja Eu vou voltar, vou voltar, vou voltar Vou voltar Vai, 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 vai Eu vou voltar, 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 voltar Vou pujar, eu vou botar, vou botar Deixa essa viola aí, essa viola aí baixinho Vou chegar empurrando Vou chegar empurrando, eu vou chegar empurrando Vou chegar empurrando, eu vou chegar empurrando Eu vou... Suíco, 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 suíco Escobis, tá rolando Aquela viola gostosa, tá rolando Escobis, tá rolando Tá rolando, tá rolando Oi, vida porra, melhor suíco Já chegou, chegou a chapa Deixa no suíco Escobis, cerveja Itaipaba Whisky, cerveja Vai, 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 vai Eu vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Eu vou chegar empurrando Eu vou chegar empurrando Eu vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Eu vou chegar empurrando Eu vou chegar empurrando Tudo bem, eu vou chegar empurrando Eu vou chegar empurrando Você está empurrando Sando a viola, sando a viola, sando a viola Quem sabe canta Quatro horas da manhã Batendo na minha porta Atrapalhando A porra da minha folga Quem sabe canta, quem sabe canta, quem sabe canta Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha folga É minha mulher, velho É minha mulher É seu ex, porra Deixa ele chamar Enquanto ele bate lá Você só vai de cá Meio forte, sabe que sou safadona Tô com a 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 safadona No swing, no swing Aí, assim Aí, aí, aí Vem assim, vem comigo, ó Quem sabe canta, quem sabe canta Eu gosto da galera cantando, vai Segura a banda aí, segura a banda Segura a banda, segura a banda Segura a banda Eu gosto de ver a galera Quando a galera tá grovando Eu gosto de ver quando a galera tá Cadê o gritinho das solteiras? Eu gosto de ver a putaria pegando Quatro horas da manhã Batendo na minha porta Vai só vocês Minha ex-mulher, cê tá pegando, porra É seu ex Deixa ele chamar Enquanto ele bate lá Você só vai de cá Meio forte, sabe que sou safadona Só que nessa piranha Luz bagodão, ponto net Vai, 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 vai Só que nessa piranha Soca nessa piranha Deixe ela passar que ela é mulher de ladrão Deixe ela passar que ela é mulher de ladrão Deixe ela passar que ela é mulher de ladrão Deixe ela passar que ela é mulher de ladrão Deixe ela passar que ela é mulher de ladrão Deixe ela passar que ela é mulher de ladrão Deixe ela passar que ela é mulher de ladrão Deixe ela passar que ela é mulher de ladrão Deixe ela passar que ela é mulher de ladrão Deixe ela passar que ela é mulher de ladrão Eu sou mulher de ladrão Sensacional 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 Ela olhou pra mim e pinou a bunda grandona Olhou pro Rick Bess e pinou a bunda grandona Olhou pra Binho de Ganso Binho de Ganso que gosta dessa daqui Eu sei que cê ouve em casa, viu pai? Pinou a bunda grandona A mãozinha assim, levanta a mãozinha Todo mundo girando Girando, 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 girando E assim, ó Oi! Lançar chibatada na xereca da ladrona Toma, 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 toma Eita, que xereca da ladrona Toma, 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 toma A porra Toma, toma, toma Lançar chibatada, vai, 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 vai Toma, toma, toma Lança chibatada na xereca da ladrona Toma, toma, toma Olhou pro Rick Bess e pinou a bunda grandona Olhou pro Lequinho e pinou a bunda grandona Pra Adjão e pinou a bunda grandona Ela olhou pra índio Baixinho, baixinho Lança, lança, lança Eu gosto de botar, gosto de footer toda Pina, 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 pina Fico todo me tremendo É agora, lança chibatada na xereca da ladrona Toma, tom, toma, toma Ferre, ferre, ferre wijre, ferre, ferre, ferre Fére, ferre, 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 ferre Toma, 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 toma��요 Tança de batata na serrat mercy Toma, 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 toma Só, 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 só Gême pra mim, joninha Ai, ai Gême pra mim, estrezinha Ai, ai Gême pra mim, joninha Ai, ai Ela fica louca de tesão Quando a porra entra e sai Ela fica louca de tesão Vai, 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 vai Sai, 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 sai A dor Sai, 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 sai Segura o brilho, boto A porta da...